Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e desta vez com uma convidada, a minha prima de Maria Sousa. Vamos gravar a tag Responde Aí. Eu irei fazer a pergunta e responder e ela também irá responder para vocês conhecerem mais um pouco de mim e dela. A primeira pergunta, qual o seu nome completo? O meu nome completo é Eliana Isabel Sousa Guilhera. E o meu nome é Américas e a minha pessoa. Que dia, mês e ano nasceu? 26 de Outubro de 1998. 29 de 2001. Em que cidade você mora? Cidade de Machique, mais freguesia do que o céu. Igualmente. Igualmente. És progressiva. Muito, muito. Eu também. Muito, muito, muito. Para ter que exercícios, quais? Eu costumo fazer algum exercício em casa, nem sempre faço, mas faço algum exercício, alguns jumping jacks e essas coisas assim. Tudo o que é de saltar. E eu. Eu só... Eu só... Às vezes, quando eu... As mais vezes vou correr. Às vezes. Também estou para correr, mas ainda não. Temos que dominar o dia. Temos que dominar o dia. O que você faz quando não está gravando um vídeo e deixando posts? Ou estou ajudando a minha mãe ou porque eu deixo meus vídeos. Ela, como eu ainda não tenho canal, mas futuramente irá te ver brevemente mesmo. Irá teu canal... Não responda essa pergunta. Passa. Outro vou começar a gravar vídeos. E como eu vou a gravar vídeos é que eu gosto bastante de... Principalmente de editar. Não tanto de fazer os vídeos em si, mas mais de editar. Eu comecei a gostar bastante de editar os vídeos porque eu tive que fazer os trabalhos para a escola. E quis fazer em vídeo para ser diferente de... Para ser um trabalho diferente como ninguém tinha feito. E eu passei logo... Ao partir do momento que eu comecei a editar e a fazer a produção dos vídeos e tal. E a dar ideias. Aí já gostei bastante mesmo. Principalmente de editar os vídeos e fazer a produção. Então... É isso. Então... Então... Não tenho nada a dizer. E uma coisa que também fez-me... Levou-me a fazer vídeos. Foi... A timidez. Porque eu quero perder as timidez. Então... Assim... Com os vídeos... Parece que eu liberto-me mais... Tipo... Em vídeos... Eu falo mais do que pessoalmente. É isso. Também ao contrário. Qual conta de abonês que colocas nas engas e se sientes confiante? Nada. Eu não tenho nada agora, mas eu gosto do preto e do azul escuro. Eu não gosto das minhas picadas. Eu gosto só porque as minhas estão... E as minhas estão pequenas. Descalcificadas. Descalcificadas. Vou-me a outra dente. As delas. Eu prefiro a outra dente. Conta-me uma história engraçada da sua infância. Conta-te as minhas. Ai... Estas-me pensando na atmosfera. Ah, uma história engraçada da minha infância. Não foi a ver há tanto, tanto, tanto tempo. Mas já deve ter para aí aos... Três anos? Não, não, não. Deve ter aos três anos. Eu e uma amiga minha. Tivemos a excelente ideia de criar um Facebook falso. Para assustar as pessoas. E daí resolvemos fazer um vídeo. Como se fosse só uma macumba que tivemos a fazer. Ao pé da casa de uma senhora. E essa senhora era a amiga da minha avó. Então, estamos lá com farinha. A fazer um... Um círculo. Com uma estrela dentro. E uma velhinha no meio. Acesa. E... E... No outro dia... Dei a telefona. A... A... Avisou a minha amiga da minha avó. Muito assustada a dizer que fizeram mexidos lá na casa dela. E até hoje ninguém sabe que fui eu. Esta história pouca gente sabe mesmo. Quando eu era pequena eu gostava muito de pescar as roupas da minha avó para me vestir E eu acalto a ver os sapatos de salsas dela Mas eu vestia as roupas dela Então eu colocava um sumo de ego, mas eu ia fazer um pequeno tempo antes E eu brincava Eu também andava praticamente brincando sempre sozinha Eu também vivia na casa minha avó, eu tinha também brincar Eu não vivia na casa da minha avó, mas vivia noutra casa com a minha mãe e eu E não tinha ninguém para brincar, tinha só os filhos dele Meus filhos dele já tinham 23 anos E tinha para ir uns 3 fotos, sim E então com uma filha eu brincava com eles Eu brincava, eu só ia lá cantar, ia cantando, curtava-me formar e assim Qual a sua reação quando está ansiosa barra nervosa em uma situação? Bem, a minha reação quando estou ansiosa nervosa principalmente é não dormir durante a noite A minha reação quando está ansiosa Ah não, eu costumava reação quando era mais pequeno Eu costumava reação quando era mais pequeno mas agora não, não, eu gosto das meninas O que não pode faltar na hora que siga, pela marca Igual é Fome do momento Zara Eu uso o Playboy Vic É uma marca baratinha de maquiagem para maquiagem Nenhuma porque eu não uso maquiagem Eu uso mas... Estás chata, ainda sei as minhas marcas de maquiagem Eu uso o Babylips as duas Qual é a melhor parte de ser blogueira? O que é isto? Não sou blogueira Ah blogueira, eu percebi blogueira Indica um batom para arrasar Labelo Eu estou lá mesmo, é o Banho Alarajeno E Severo Ah bom Cumprem Um dos brasileiros Patrocina Nós Qual música te anima nas horas de se reformar? Não tenho uma música específica Mas eu deixo ficar com muito simples Está bem, interpretei muito a ela. Mas volta, ela só quer passar. Ah, já acabaram as perguntas. Awww. Que pena. Então pessoal, ficamos por aqui. Este foi o primeiro vídeo do tag no canal. Ficou a minha prima Maria. E provavelmente, brevemente, ela irá voltar no canal. Ok pessoal. Fui. Ok pessoal. Ok pessoal.